Então, vamos começar. Em primeiro lugar, eu agradeço muito, Lúcia, por ter aceito o convite, tanto para mostrar suas obras, como também para estar aqui no bate-papo com a gente. É uma grande alegria receber você aqui. O seu trabalho é muito bacana, é muito especial. E para nós, ficamos muito honrados com você aceitar esse convite. E eu agradeço também o pessoal que está assistindo, que está entrando, lembrando. Quem quiser mandar algum comentário, conversar com a gente, a gente está aqui, na medida do possível, sempre trazendo essa pergunta, esse comentário. Às vezes não dá, às vezes passa também, mas no que der, a gente vai trazendo. E lembrando que hoje é o último encontro que a gente tem do Projeto 10 Gravura, em que a gente trouxe todos esses artistas aqui. Uma grande sorte para mim, conversar com tantas pessoas tão legais, ver tantas formas diferentes de fazer a gravura. E hoje, na finalização, com a Lucy, nós vamos ver mais uma forma que é muito bacana, muito peculiar. Cada artista tem sua linguagem e vai desenvolvendo a sua linguagem. E a sua linguagem, Lucy, é muito clara, muito bacana. A gente já bate o olho, já reconhece, tanto pela excelência técnica, como também pela poética bem marcada. Mas vamos começar do começo. Como a gente costuma começar os nossos bate-papos, eu sempre gosto de pedir para o artista se apresentar um pouco, falar um pouquinho da sua trajetória. Se você puder dividir com a gente isso aí, seria excelente. Bacana, Renato. Bom, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Eu achei o projeto muito legal, muito mesmo. E é uma grande honra para mim ter recebido esse convite, de estar participando do projeto com grandes artistas, inclusive com o André de Miranda, que foi o meu professor. Então, assim, para mim, é de grande felicidade de estar participando desse projeto tão bonito. E de mostrar essa diversidade de linguagens que existe no nosso país. É claro que existe muito mais do que foi apresentado, mas o que a gente viu, assim, é de uma riqueza muito grande, é muito especial. Bom, ah, e quero agradecer também a presença, né, quem está ouvindo, né, muito obrigada. Então, assim, a minha trajetória... Bom, primeiramente, eu sou do Paraná, nasci em Mário Chocândido Rondon, uma cidadezinha do interior, do oeste do Paraná. Eu me formei em Geografia, em 2005. Eu sempre gostei de arte, sempre busquei, assim, alguma forma de me expressar. Mas eu não tive oportunidade, assim, de fazer um curso específico, né. E vários colegas da minha sala falavam, nossa, você está num curso errado, porque eu sempre tentava representar as coisas de uma forma artística, com desenhos e tal. E quando eu me formei, me formei em Mário Chocândido Rondon, eu fui para Maringá fazer o complemento da Geografia, isso em 2006. E no finalzinho de 2006, quando eu me formei já no bacharel, eu e meu namorado, na época, que foi hoje marido, a gente foi para o estado do Acre. A gente foi a trabalho, né, nós fomos lá a trabalho. Eu trabalhei como professora de Geografia por cinco anos, e foi em 2007 que lá abriu um curso livre de artes plásticas, né. Então, era um curso que ele era formado por várias oficinas, né. Então, não era um curso técnico, mas sim livre. Então, eu tive várias oficinas, tipo, de pintura, de aquarela, de desenho. E em 2009, eu tive, pela primeira vez, o contato com a estilo gravura. Foi uma semana de oficina com o Josafá de Horos, que ele é da Paraíba. E depois nós tivemos, na sequência, a oficina de estilo gravura com o André de Miranda. Foi uma ou duas semanas, eu não me recordo, assim. Nossa, assim, foi incrível. Assim, tudo que eu precisava aprender para seguir em frente, aprendi ali, sabe. Como assinar, as possibilidades de participar de salões, bienais, sabe. Eu só sei que meu olhinho ia brilhando sempre que ele ia mostrando as coisas, os materiais, como afiar as ferramentas. Então, assim, ele ensinou tudo que eu precisava saber nesse momento. E, assim, quando eu entrei em contato com a estilo gravura, foi algo assim, eu não sei explicar. É difícil de explicar, mas foi assim, sabe. Como se tivesse, pá, é isso, sabe. E quando terminou a oficina, pensei, não, eu quero continuar. Eu quero continuar. Então, eu adquiri umas matrizes pequenas, acho que era de 15 por 21, e fui fazendo. Aí, nessa produção, eu realizei a minha primeira série de estilo gravura, que eu dei o nome de Filhos da Terra. Até eu tenho, eu deixei aqui só para mostrar, foi uma das minhas primeiras, não sei se vocês conseguem visualizar. Sim, ótimo. Bem pequenininhas. E essa série, assim, eu fiz em homenagem à minha família, porque a minha família, ela vem da roça, trabalho rural. Então, assim, eu estava com saudade, né, porque o ar que é longe do Paraná, dava para a gente se visitar uma vez por ano. Então, eu pensei, ah, nossa, vai dar para juntar o útil ao agradável, né, tipo, amenizar um pouco, botar para fora essa saudade, né. Então, eu fiz 40 gravuras, representando várias paisagens do campo, em diversas regiões do Brasil. E aí, eu comecei a fazer exposições, participei da minha primeira exposição individual, isso foi em Rio Branco mesmo, e também fui testando participar em bienais. Eu participei de uma bienal, agora eu não lembro qual que era. Não lembro agora qual era, fui selecionada pela primeira vez, foi uma emoção muito grande. É isso, foi a Bienal de Santo André. Sim, aham. Sim, eu acredito. A Bienal de Santo André era muito legal. Isso, isso mesmo. Assim, foi uma emoção muito grande, sabe. E a partir daí, eu comecei, consegui, né, fazendo minhas experiências. Eu sempre gostei muito de estar buscando fazer, explorar as texturas, né. As possibilidades de fazer detalhes, texturas, eu sempre fui estudando, pesquisando, errando, acertando. E foi assim. Aí, em 2011, eu retornei para o Paraná. Aí, a gente passou a trabalhar, eu não estava mais dando aula, a gente passou a trabalhar com produtos orgânicos. E aí, eu... Eu adaptei um quarto, fiz um ateliê e comecei a trabalhar, assim, quase que exclusivamente com a gravura. Me fechei um pouco. Me fechei do mundo, foi algo, assim, muito introspectivo. E fui fazendo minhas pesquisas, tentando fazer exposições também e tal. E, em 2015, que eu fiz a primeira obra dessa última série que eu intitulei como O Lugar que Habito, né, que foi a obra Ciborgue. Eu não sei se vocês lembram, é aquela ave que está pegando um coração. É uma ave mecanizada que está pegando um coração. Essa foi a primeira obra dessa série que iniciou, que teve início em 2015. E, então, desde 2015 eu estou trabalhando com essa temática, com esse estilo. Ainda estou tentando aperfeiçoar muitas coisas, sabe? Detalhes de desenho e tal. E, assim, daí com essa série eu já fiz algumas exposições individuais. Participei também de Bienais, a Bienal Internacional de Curitiba. Eu participei com as Matrizes. Participei também em Campos do Jordão. Eu fiz uma exposição individual lá também. Eu acho que foi no aniversário de 30 anos. Meu Deus, muito especial também. Nós vimos essa pessoalmente. Ah, sim, vocês foram. Eu tenho uma foto da Talimara com a filhinha de um país muito linda. E também participei com essas com essas tilos também em algumas exposições fora do país. É uma boa caminhada, né? Sim. Muito legal. E uma coisa muito legal dessas exposições, eu digo pela experiência que a gente teve, né? Quando a gente vê ao vivo a obra, ela tem uma... É totalmente diferente, né? Quando a gente vê, principalmente no Instagram, no projeto, ele, por questões, né? Ele reduz. E mesmo a gente vendo os detalhes, não se compara quando a gente consegue ver o original, né? Porque as suas obras, não todas, mas muitas são grandes. E tem esse cuidado com o detalhe, com a textura. E isso, vendo ao vivo, é muito legal. Então, com toda certeza, quem pode ver numa exposição pessoalmente, tem ainda um choque maior ainda, assim, quando vê. E você citou um pouco a questão do seu tema, né? Do ciborgue, do que mistura elementos orgânicos mecanizados. E eu acho super instigante essas imagens que você cria, né? Tanto os animais, as pessoas também, parece que a gente está vindo para o raio-x, elas são compostas de engrenagens, de um monte de coisas meio eletrônicas, meio... Não só modernas, né? Mas também coisas assim, antigas, engrenagens. Queria que você falasse um pouco, assim, sobre essa sua poética, como ela foi surgindo, até tentando pensar, assim, das suas primeiras séries de trabalho. Queria que você falou que era uma coisa mais... que puxava esse lado de uma vida mais rural, às vezes, uma coisa mais naturalista. E como foi essa ponte para uma poética que hoje é tão forte, a gente bate o olho e fala assim, pô, isso é da Lúcia, certeza. Então, eu sou fascinada tanto pela natureza, por plantas, por animais, e ao mesmo tempo também sou fascinada por peças, pela criação do homem, né? Então, eu tento fazer essa conexão, no sentido, às vezes, o ser humano, ele se mecanizou de certa forma, né? E essa... E essa conexão com a natural é uma forma de representar que por mais que a gente se mecanizou, que a gente tenha as técnicas, nós estamos inseridos nesse meio natural. Nós também somos natureza, né? Então, sempre de dentro daquelas engrenagens vai estar saindo plantas ou vai estar saindo algum elemento natural, né? Essa é uma ideia um pouco mais geral, porque cada obra, ela vai ter outras reflexões além dessas, né? Que cada momento que eu fui criando, eu tinha alguns sentimentos e algumas emoções que eu tentei externar por meio da estilo gravura. É como se fosse um processo... Não sei se eu posso falar de cura, mas é mais ou menos isso, sabe? De tentar externar muitas coisas que estão dentro, né? De tentar, assim, essas engrenagens, essas plantas que saem pra fora é como se estivesse buscando aquela essência que está dentro, né? Buscando o autoconhecimento também, né? E esse é um processo que eu vou passando e quando eu termino eu tento, assim, é um objetivo, não sei se eu consigo alcançar, mas também de estar despertando despertando as outras pessoas também de estar buscando essa cura ou, sabe? De tentar encontrar também a sua essência, de levantar essa reflexão. E aí tem esses elementos mecânicos antigos e novos é uma forma também de estar representando o tempo, né? A forma como lidamos com o tempo. E todas essas gravuras, elas vão ter um portal, esse portal, sempre tem esse portal, esse portal é como se fosse uma, novas possibilidades, né? Que possam vir, novas formas de pensar, novas formas de estar, de alternativas, né? De possibilidades que a gente pode ter na vida, enfim. E portal também é uma coisa muito, é muito minha também, que desde a infância eu era fascinada, é uma coisa minha mesmo, desde a infância, eu adoro, até no sítio a gente tinha pés de bananeira, eu fazia uns botãozinhos com gravidade, e criava portais, sabe? Aí a gente brincava de esconde-esconde, eu falava, ah, eu me teletransportei por aqui, a imaginação, sabe? Então tem uma coisa muito pessoal. E que consegue trazer no trabalho, né? Porque a gente também tem essa mesma relação, de que pela obra, né? É como se fosse um portal também para a visão do artista. E você falou um pouco agora, né? Que isso é uma questão que te acompanha desde a infância. Você tem, por exemplo, foi até uma questão que a Yolanda perguntou aqui nos comentários. Você tem algum artista que você se inspira quando você estava no começo da carreira, ou que despertou essa paixão pela arte antes de você começar especificamente na xilogravura? Você tem alguma referência, assim? Tanto no começo como atual. Ah, sim. Então, antes de fazer cursos de arte e tal, como eu nasci no campo, eu não tinha muito acesso, né? Assim, assim, mas os meus pais, eles também não tinham estudos, mas, mesmo assim, eles incentivavam a gente a estudar, eles compravam enciclopédias. Então, o meu primeiro contato com a arte era através dessas enciclopédias. Tinha uma enciclopédia de arte e, assim, eu ficava fascinada por Van Gogh. Eu adorava aquele céu de Van Gogh. Você vê, nessas primeiras, nessas primeiras, eu até tive algumas influências, né? Do céu, né? Aquelas... Sim, aquelas... Então, gostava, sempre gostei muito. E Salvador Dali também, eu gosto muito do surrealismo, eu acho que inspira bastante. E Escher também gosta demais, eu gosto dessa... da perfeição e também da geometria impossível que ele cria, né? Muito interessante, eu acho muito legal. E é claro que muitos outros também. Logo quando... Eu acho que hoje a gente tem uma possibilidade de conhecer artistas do mundo inteiro. Eu acho que as redes sociais possibilitam isso pra gente. Eu sei que antigamente a gente tinha os clubes de gravura, né? Era fantástico aquilo, né? E foi... Foi se transformando, né? E hoje a gente tem outras formas, né? Da gente interagir. Então, quando eu entrei no Facebook, eu fui percebendo, né? Fui montando a minha rede de amigos que trabalham com chugravura, que trabalham com linóleo, com grito e tal. E eu fui vendo... Até é difícil, Renata, eu falar algum nome, porque são vários, né? Que a gente tem pelo Brasil, pelo mundo, fantásticos, né? Eu fui vendo possibilidades. Eu, nossa, dá pra fazer isso. E os olhos brilhando sempre, né? E eu fui aprendendo muito com isso. E aí, eu fui buscando a minha própria forma de fazer. Fui vendo que tinha possibilidades e tal. E fui tentando criar a minha própria forma de fazer a chugravura. É, e a gente vê bem isso mesmo. A gente consegue identificar, né? Que você falou, o Ash. Eu vejo muito do Dier. Ah, sim. Eu gosto muito dele. Gosto, gosto. E um outro. Eu acho que é Lionel... Ai, eu não vou saber falar o sobrenome. Eu gosto dos animais que ele faz. Lionel... Ai, eu não lembro agora. Mas os animais, assim, também são fascinantes. E o pelo? O pelo é muito difícil. Você tem algumas que... Aqui tem os animais peludos, né? O lobo, por exemplo. Eu falo assim, eu não entendo como alguém consegue gravar o pelo daquele vídeo. É muito difícil. Quando eu tento fazer um animal, parece sempre um porco espinho, assim. E você dá um trabalho perfeito, assim. Fica essa precisão, esse estudo. E tem uma dificuldade que não é só o entender como é aquele objeto, mas a dificuldade de também representar naquela linguagem. Quer dizer, é um domínio da técnica, da xilografura que é muito grande. Queria que você falasse um pouco mais dessa questão técnica mesmo. Da materialidade da coisa, então. Que tipo de matriz você usa? Se puder compartilhar com a gente um pouco desse lado. Porque a gente tem correndo e falou assim, como ela faz isso, cara? Então, eu uso matriz de MDF. Eu gosto de trabalhar com peças grandes, exatamente pelo fato... Às vezes, na minha cabeça, tem tanta coisa que quando eu vou pegar uma peça pequena... Acho que alguém caiu, mas acho que nós estamos voltando. Ah, certo, certo. De volta aqui também. Então, como eu uso peças grandes, eu prefiro utilizar o MDF, porque é fácil para estar encontrando e também é mais em conta. E, assim, é uma coisa que eu aprendi com o André, né? É para buscar comprar MDF mais clarinho. Quanto mais clarinho, ele não esfarela tanto, ele dá para entalhar ele direitinho. E, assim, quando ele está meio ruim de entalhar, passar uma goma laca por cima também resolve bastante. Ele facilita para o entalhe. Então, assim, antes de passar para o MDF, eu faço o desenho no papel. Geralmente, eu esboço, né? Aí, no caso, o pelinho, eu vou fazendo o estudo desse pelinho, eu vejo o animal, assim, numa imagem. Eu vou fazendo o estudo desse pelinho, mas eu vou já sem... Eu vou tentar... Eu vou entalhando no sentido dele e tudo. Alguns eu faço o desenho também. Eu não sei se você viu uma onça que eu estou entalhando. Essa eu fiz direto o pelinho sem fazer o desenho do pelinho. Isso que é confiança, hein? Isso que é controle. Às vezes, quando vai iniciar, dá aquele medinho. Não posso errar, mas não vai com medo mesmo. Concentra. E não dá para errar, né? Só antes que eu sumo aqui, o Luiz Cavalcante falou Lionel Linsen. Isso, isso mesmo. Esse artista que eu gosto bastante é os animais dele. Ele tem os animais, ele faz os animais muito, muito perfeitos, assim. Eu me inspiro bastante, né? Os animais dele. Muito legal. E você usa bastante em termos de ferramenta? Quais são as ferramentas que você manda, por exemplo, V? Imagina que você já bastante V, faca, não sei. Como é o seu processo de entalhe para ter tanta precisão nessas texturas, nessas formas que são tão intrincadas? Eu uso praticamente a V mesmo. A mais pequenininha, até o... Eu peguei com vocês, comprei com vocês ali no armazém. Ela é bem... É a mais pequenininha da Payfell, né? Então, a que eu mais uso é essa mesmo. E aí, as maiores, quando eu for abrir, quando eu abro o espaço maior, né? Mas para os detalhezinhos, é essa aqui mesmo. É essa que eu uso para fazer. E esses rendilhados, nossa, é impressionante a precisão para não dar nenhuma palhinha nele. E a gente vê, assim, você mesmo falou, que te atrai muito essa questão da textura, né? Até nessa primeira gravura que você compartilhou com a gente, a gente já vê que tem essa questão da textura em algumas partes, né? Na forma como você resolve o chão, as plantas, o céu. A gente vê que talvez já fosse alguma coisa que tivesse com você. E eu pergunto, você já teve algum desejo de trabalhar com, por exemplo, uma coisa indo mais para o não figurativo, abstrato, que trabalhasse só texturas, mas sem a figura? Porque, para a gente, olhando, esses detalhes vão se formando e às vezes eles formam padrões, coisa e tal. E você já pensou, assim, vou fazer uma coisa que são só os padrões, só as texturas? Ou você é mais focada no figurativo? Então, no momento, eu estou mais no figurativo, agora eu não posso te afirmar que eu não vou mudar, né? Se, assim, você vai ter um momento que vai despertar aquela vontade, aquela emoção de fazer algo nesse sentido, sim, né? Claro que sim. Até uma série que eu fiz para a conclusão do curso lá que eu fiz no Acre, eu fiz um pouco, eu trabalhei com o abstrato, mas aí eu não trabalhei tanto com as texturas, eu trabalhei mais com cores, com uma atriz perdida. Aí o problema é que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar, mas elas tinham alguns elementos de insetos, assim, mas era abstrato, colorido. Então, foi um dos trabalhos que eu fiz abstrato. Mas, quem sabe, futuramente, desperte novamente essa vontade e faça uma experiência assim, novamente. Essa primeira série que você fez foi até movida um pouco por essa, não vamos dizer assim, uma saudade, né, da sua terra natal. Você experimentou alguma coisa assim, ao contrário com o Acre? Por exemplo, você ficou bastante tempo lá, né? Quando você saiu de lá, você sente que teve alguma influência, alguma referência de lá que você trouxe para o seu trabalho, seja de tema, de técnica, sei lá, alguma coisa que você trouxe assim, que manteve? Então, eu acredito que uma conexão maior com os elementos naturais, isso sim, com plantas, e isso sim que eu trago de lá. E, claro, Acre, no coração, para a Mai Acre, ficou marcado, então, que legal. Marcado, sim, com certeza. E você falou um pouco do Andrade Miranda, que foi essa porta de entrada que apaixonou pela gravura. E você tem mais algum outro curso ou alguma outra coisa que tenha te marcado assim também? Ou você chegou a fazer outros cursos depois, com outros professores, experimentar, ou foi uma coisa única mesmo, assim, que depois foi num processo mais autodidata? Foi isso, e aí depois eu segui autodidata mesmo, eu não fiz outros cursos, até eu digo, eu não tenho conhecimento acadêmico, talvez eu tenha pouco conhecimento, não sei, mas eu fui tentando, eu fui buscar assim, sozinha mesmo depois, sabe? e claro, sempre quando tem alguma dúvida, eu vou lá, ô André, que papel que eu faço lá e tal, às vezes eu peço, ah, como que eu faço tal coisa, ele sempre me dá umas dicas, ele é uma pessoa muito generosa, muito legal e muito apaixonada, né? Sim. Passa pra gente essa paixão dele, e passa aqui na sua obra também, a gente consegue ver a paixão que você tem pela gravura, né? Não só por ser um trabalho que só de olhar a gente vê que é exaustivo, que exige uma dedicação enorme, como pelo resultado final. E uma dúvida que eu fico é, só Chilo, você chegou a experimentar metal, lito, ou assim, nunca quis nem experimentar e já se completou ali com a Chilo? Então, eu me completei com a Chilo, mas eu experimentei. Eu experimentei o metal, alito não, metal e o linoleo. O linoleo, talvez eu me adapte, eu não sei se eu preciso praticar mais, mas eu achei ele muito macio ainda. Eu gosto, eu gosto desse contato com o próprio MDF ou com a madeira, né? Eu gosto dessa certa dureza. O metal eu curti também, mas não tanto, sabe? Então, eu fiquei fascinada, apaixonada pelo Chilo gravura e seguindo em frente. A Chilo tem um pouco isso, né? Ela pega e a gente já fica viciado, fica apaixonado e ela é um processo tão direto, né? O metal tem um pouco disso. Às vezes são técnicas que exigem mais etapas de processo e às vezes a gente sente que isso afasta um pouco a gente do trabalho. Enquanto a Chilo é muito direto, você grava e é mais, menos etapas, né? Então, acho que também tem esse lado que é muito legal, é mais direto. E o Luiz, acho que você conhece o Luiz. Sim, é meu esposo. Ele sabe tudo sobre meus trabalhos. Então, justamente, ele comentou que a obra Sáuria foi premiada que era gravura abstrata. Ah, sim. Era um abstrato inspirado no Camaleão. Também era uma obra colorida e era uma obra abstrata. Essa tinha, essa inclusive tinha alguns, algumas texturas. Foi interessante, foi premiada no salão. É, então, olha aí. Escondendo o jogo, né? Quer dizer, abstrato foi até premiado. É que eu não lembrei. Ah, muito legal. e a Lúcia, muito bom. Acho que bacana. Foi muito legal voltar aqui para ter um papo, para a gente conhecer um pouco melhor o seu trabalho. Agradeço muito por ter vindo, por ter compartilhado um pouco do seu processo com a gente, da sua trajetória. Agradeço muito em nome da Talimara também, que idealizou o projeto e tudo mais. Eu venho aqui só fazer a parte fácil, que é conversar. Da parte difícil, quem faz é ela. Agradeço também as pessoas que estão assistindo aí, e que mandaram comentários. Parabenizo muito pela sua obra. A gente é grande fã do seu trabalho, achei ele maravilhoso. E agradeço a todos os artistas, esses dez artistas que participaram, que foram tão generosos conosco, que ofereceram suas obras, seu tempo, conversando aqui com a gente. Todos eles muito, muito legais, muito generosos nesse projeto que foi tão gostoso de fazer. Se você também quiser colocar mais alguma coisa, nos falar, fica à vontade, tá? Então, obrigado. Gente, eu quero agradecer a você, Renata, Talimara, novamente, pelo convite. Foi muito bom, essa conversa, eu estava muito ansiosa e, na verdade, fiquei bem mais tranquila. Muito, muito obrigada mesmo. Foi muito especial, uma conversa muito especial. Quero agradecer também o pessoal que está aí participando, ouvindo. e parabenizar novamente por esse projeto tão lindo de vocês, da Talimara, seu projeto. E parabéns também para o Armazém da Gravura, pelo trabalho que vocês fazem com a gravura. Mesmo a questão de estar disponibilizando materiais e informações também, sempre você coloca vídeos importantes de uso de materiais. Então, parabéns pelo trabalho de vocês também. Agradeço bastante aí. A gente busca repassar, né? Muita coisa a gente... Muita coisa não. A grande maioria a gente vai aprendendo mesmo com os artistas, né? Muitas vezes eles têm dúvidas que forçam a gente a pesquisar ou testar os materiais. Outras vezes eles usam os materiais de forma que a gente nunca imaginou e passam isso para a gente e a gente vai passando para a frente e fala, nossa, olha que legal como também podem usar. Então, é muito bom estar fazendo, ajudando a fazer essa ponte às vezes do conhecimento, né? A gente falou bastante do André de Miranda e acho que ele tem esse traço que a gente busca também sempre reproduzir que é essa generosidade com o conhecimento de sempre compartilhar e dividir e isso acho que é uma característica que a gente percebeu nos dez artistas que a gente trabalhou como eles têm essa coisa que é bem única da gravura que é dividir e é ser mais colaborativo com os artistas isso é um traço que a gente percebeu e é muito rico da gravura. Eu agradeço de novo, Lúcio, pelo seu tempo aí por conversar com a gente foi super bacana e agradeço a todo mundo que assistiu muito obrigado, gente. Valeu, Lúcio. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.